Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Lique Gás. Um pouquinho mais longe do que daqui de nós. Anderson, como é que tu chegaste aqui? Eu cheguei sobre... Eu tava numa clínica no Uruguai, né? E tinha um graduado que fiz um tratamento em Gravataí. E ele averiguou, meu pai e minha mãe averiguaram ele, telefonaram ele para que eu fique internado de volta. E aí ele falou e voltei para a fazenda, né? Para a... Voltei... Não fui para... Para Gravataí. Fui para aqui, né? Para o Tapes. Me falaram que é mais tranquilo, tudo isso, né? E... E isso é melhor. Me tô sentindo bem, né? São duas horas de trabalho. Então, é bem tranquilo. Anderson, quanto tempo tu usava e o que que tu usava? Eu usava crack, maconha, pó, né? Na festa, tudo isso, né? E... E agora... Quantos anos tu tem? Eu tenho 19 anos. 19 anos. Há quanto tempo tu usava? Deu aos 15 anos, só. Usava droga, né? E... E... Teus amigos, tudo, ficou lá e... Tavam nas correrias também? É. Allá, sim, tem... Tem muita... Muita correria lá, no Uruguai. E a tua história um pouco, Alexandro? Alexandro, né? Alexandro, como é que... Quantos anos tem? Eu tenho 35 anos. 35 anos. Morador aqui da Vila Nova e pá. Como é que tu entrou nessa? Eu entrei nessa... Era crack também? Era crack. Crack, maconha e cocaína. E bebia também, né? Sim. Eu entrei nessa... Ficando junto com o traficante, ele vendendo droga. Daí, comecei a usar, né? E não parei mais. Foi uns 15 anos que eu fumo droga. Como é que tá sendo esse processo? É a primeira vez que tu vem? É a primeira vez. O Jefferson me ajudou. E eu vim. Como é que deu o estalo na cabeça? A que hora tu disse? Bom, eu vou parar tudo agora e vou procurar ajuda. Não, eu... O Jefferson é meu vizinho ali. Daí a gente foi conversando. E ele falou que tinha uma clínica. Ele tinha uma comunidade. E podia me ajudar, né? E aí, ó... Daí eu aceitei, né? Eu aceitei, pedi pra ele que eu precisava de ajuda. E ele me ajudou, né? Daí faz dois meses que eu tô aí, né? O que que mudou na tua vida já nesses dois meses? Ah, mudou bastante. O bar está me ajudando bastante. Estou tomando remédio, estou dormindo, não estou usando droga. Estou livre de ser morto, né? As roupas estão organizadas? Estão organizadas. Cama. Lava a hora, lava a roupa? Lava a roupa. Fazia isso antes? Não fazia. Fazia, lavava só na máquina, né? E arrumava a casa, até arrumava. Mas a minha mãe morava com a minha mãe, né? A mãe fazia. E aqui tu aprendeu que eu tenho que me virar sozinho. Faz parte também do processo? Faz parte, mas a gente tem um grupo aqui, né? Mas a gente trabalha sozinho. Anderson, o que que mudou? Quanto tempo tu tá aqui mesmo? Eu tô quase três meses de casa. O que que mudou nesses três meses? Pá, mudou bastante coisa, né? Eu antes, antes de consumir de volta, né? Que eu recaí. E mudou, eu não fazia nada, né? Minha casa não, não passava o banho, não chão, nada, né? E as roupas eram tiradas? É tudo tirado, tinha toda a roupa tirada e... Minha mãe tinha que fazer tudo, né? E aí, tá. Tuve que, tive que voltar e fazer de volta, né? E agora vai dar certo, né? Porque eu vou ficar aqui no Brasil, né? E não vou para o Uruguai porque tem muitos amigos da Chiba também. E mudou muito também. A língua também mudou. Estou falando mais português que os outros uruguaios, né? E aí, para mim, é muito melhor, sabe? E aí, mudou muita coisa, como o irmão falou. Que nós... Eu também, eu também tô... Arrumamos a cama, tudo isso. Lavamos roupa, né? Não fazia isso antes? Não. Cozinhamos, né? Passamos um banho, fazíamos pão, né? Nunca, nunca, minha vida, nunca fiz pão. E agora estou aprendendo muito. Corta lenha, né? Corta lenha, corta lenha. E vem, Cátia. Eu sei que é dois meses ainda, tem todo um processo para frente, mas tu espera sair daqui bem fortalecido para não acontecer de novo. Pretendo me recuperar aqui e sair renovado, né? Que não usando mais droga, né? Pretendo mudar de verdade, né? Tá se sentindo mais vivo agora? Tô me sentindo melhor. Aqui, eu já tava no fundo do poço, já, né? A mente já começa a ter pensamentos melhores, positivos? Começa a ser... Comecei já... Já tô mais melhor, né? Eu tomei... Eu tomei... Bem, eu não tô... Porque eu usei muita droga, né? Foram 15 anos, né? Ah, 15 anos. E agora, recém, dois meses, né? Limpo, né? Ah, dois meses, vai fazer dois meses. Vocês estão preparados para saber que isso é para o resto da vida? Essa luta, ela não se extingue aqui num período de nove meses, dez meses, onze meses? Que seja um ano, ela é para toda a vida? Eu acho que não tem cura. Que isso, para mim, vai salvar a minha vida também. E para os irmãos também. Tua mãe, tá faceira? Minha mãe tá contente, vi, minha mãe tá contente. Meu pai também. Família tá... Pô, eu acho que agora vai dar certo. Eu acho que vai dar certo. Tive uma visita, ele veio, meu pai veio me visitar e ficou bem contente comigo. Gostou, 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 gostou do lugar também. Falou que tá bom e quer ver eu recuperado, né? E tu quer ver tu recuperado? Pretendo, não. Eu pretendo me recuperar de verdade. Porque aqui eu já usei demais e pretendo me recuperar, né? Porque aqui, nessas daí, eu já estive até preso, nessas daí, né? É normal, né? Ah. Quem tá nesse meio, acaba um dia mais cedo na cidade, acaba nessa correria aí. Ah. Daí tô tendo ajuda agora de melhorar e sair fora dessa, né? Parar com as drogas e pretendo não ser mais preso também por causa de loucuras, é. Anderson. Tu sabe que tu vai ter que estar preparado quando sair daqui, né? É, tem que estar bem preparado, né? Tu vai ficar aqui no Brasil? Vou ficar. Sim, porque lá no Uruguai tem um amigo ativo que não dá pra dar certo lá. Não vai dar certo. Se eu volto pro Uruguai, eu vou ficar na droga de volta, sabe? Se eu fiquei um ano aqui no Brasil e deu certo, sabe? Eu ia na igreja, ia pra todos lados, com grupos de irmãos, né? Que não usam droga. Todos são boa gente, né? E aí vai mudar muito a minha vida. Pretendo que o meu futuro vai ser melhor. Aqui cada dia é diferente do outro? Apesar de parecer que tem todo um cronograma e que cada dia é igual, mas não é. Não, a gente todo dia a gente tem atividades, né? Tem as atividades aí do grupo, né? Que os monitor... Como é que eu posso dizer? Todo dia a gente tem atividade, assim como explicar, não tem como... Tem uma atividade, tem uma rotina, mas ao mesmo tempo tu tá sempre ocupado. Isso é um problema, gente. A ocupação. Parece que lá fora a única ocupação era ir atrás da droga. Não tinha uma outra ocupação. Aqui não, já que tá aprendendo que tem várias ocupações. Tem, tem muitas coisas pra fazer. Agora estamos quase na semana preparatória, né? Que vem a família deles, né? E tem a fazenda bem linda, né? E tem muita, muita tarefa que tem aqui na fazenda. O que que tu pretende fazer depois que tu sair daqui, Alexandro? Procurar um emprego, mudar... O que que tu quer fazer? Vai, pretendo mudar. Não sei que é cedo ainda. Ah, pretendo mudar de vida, né? É que eu não sei se eu consigo trabalhar mais. Porque aí que eu levei nessas ativas das drogas, levei um facãozaço no braço, né? Daí recolher os nervos da mão, né? Daí vou ver o que que eu posso fazer se eu consigo. Mas alguma ocupação tem que fazer, né? Nem que seja, bom, tu pode ser... Que eu trabalho, que eu trabalho no refeitório, todo dia, né? Todo dia eu faço atividade, né? Faz parte também. Anderson, e se teu saindo daqui, o que que tu pretende fazer? Eu pretendo buscar um emprego, né? E ficar aqui também. E fazer minha vida, né? De volta. Empezar tudo de cedo. E... Isso é isso. Vocês estão cientes que dá pra recuperar tudo que foi perdido? Estou ciente. Algumas coisas ficaram, né? Aconteceram e, bom, enfim, não adianta ficar aqui. Mas dá pra resgatar pra frente, assim, a vida? Dá, dá. Dá de verdade. Porque é que todo dia é um dia... Se tornar gente, Delano. É verdade. É verdade. Todo dia é um dia melhor pra cá. Um dia é um dia melhor pra nós, né? A gente... A gente... Pensa as coisas boas, né? Lê a Bíblia. Fala com Deus. Anderson, dá pra recuperar? Dá. Coisas que vão ficar na caminhada. Bom, mas tem muita coisa que dá pra se recuperar. Dá pra ser gente de novo, assim, poder dizer, ó, tô aqui... Sim. É que, pra mim, quando eu fiz o meu primeiro tratamento, eu pensei que não ia dar certo, sabe? E... E procurei, procurei, né? Porque sou do Uruguai e a língua aqui é bem diferente, né? E aí, pá, e agora como posso fazer? Como posso entender o idioma que ele fala, né? E aí foi bem complicado pra mim. E fui buscando, 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 que até que um dia que eu encontrei que tinha... Que tinha os passos, tudo isso. E eu não sabia nada disso. E... Sinceramente, falando, saiu a minha vida. Fiquei um ano limpo, um ano e seis meses limpo, fiquei. E isso, pra mim, a recuperação dá certo, sabe? Dá certo. Mensagem final pra nós encerrar esse nosso bate-papo aqui. Bom, é firmeza no tratamento agora, Alexandro, seguir até o final e depois encarar a vida, sabendo que vai ter dificuldades, que vai ter obstáculos, mas o seguinte, de cara limpa eu vou vencer. É isso. E esse é teu objetivo? Esse é meu objetivo. Dar orgulho pro pai e pra mãe. Dar orgulho pro pai e pra mãe. Anderson, é isso então, sair daqui, cabeça erguida, uma nova vida, orgulho pra família, dizendo o seguinte, batendo o peito pro resto da vida, dizer o seguinte, todos os dias eu tô lutando, matando um leão, mas eu tô aí. É, cada dia tem que lutar um leão por dia, né, como você falou. E tem que molhar pra frente, né, e recuperar a família, e os daños que ela, que causei a minha família, tudo isso, né. E vai dar tudo certo, sinceramente, dá certo. Queria agradecer a vocês então. Então estamos levando aí pro nosso web, telespectadoras, as duas experiências, e buscamos duas experiências bem diferenciadas. O Anderson aqui de Montevidéu, Uruguai, e também o Alexandre, que é daqui de Itapes, Vila Nova, e os dois com o mesmo objetivo. Voltar a ser aquela pessoa que os seus pais querem, que eles estão querendo cada vez mais agora.